E aí maladrões, aqui é o Castela, seja bem-vindo aí a mais um vídeo E hoje eu tô apresentando aqui, rápido pra vocês aí, o meu novo headset aí, que é o Logitech G430 É... eu comprei ele, pessoal, na mão de um amigo meu Ele é praticamente novo, ele é novo Ele mal abriu só pra olhar E antes disso eu vou contar pra vocês, que eu tô trocando de headset, porque a Razer resolveu me decepcionar Olha só, isso aqui tava me incomodando Eu não compro mais headset que isso aqui seja simulador de couro Porque com o tempo acontece isso, ó Não recomendo mais pra ninguém Então vamos com o que interessa Vamos abrir ele aqui Vocês podem ver aí que o produto tá novo Olha aí Tá novo, novo, tá com nota fiscal, com tudo Então vamos pra o que interessa Aqui a afiação dele, pessoal, ó Microfone, aqui muda o microfone Aqui tem um volume E o cabo aí bem grande Esse cabo é daqueles que não... não embola, tá, pessoal? Olha aí, 2P2 Microfone e o fone Aqui É o adaptador aí Que ele simula aí o 7.1 Adaptador USB Com duas saídas aí P2 Deixa eu tirar aqui do plástico Duas saídas P2 Da Logitech Então aqui está o bonitão Então aqui está o bonitão Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui Essa box vai ser bem rápida, tá, pessoal? Olha só aí Vocês podem ver que está novinho Está tudo no plástico Olha aí a logotipa aí da Logitech Aqui é o microfone dele Ele é ajustável Olha aí, pessoal Ele vira aqui, ó Parece ser bem confortável Antes de pegar ele Eu pesquisei bastante Olha só Ele é tecido Um tipo de tecido aí Bem macio Olha só A parte aqui do... Que coloca na orelha Bem macio e grande Parece que ele abafa bastante aí o... O som E segundo as informações Ele também tem um bom grave aí nos jogos Principalmente em FPS, né? Olha aí Aqui tem a... A referência dele O G430 Aqui é ajustável Para a nossa cabeça Aqui é um metal Com uma borracha no meio aí O cabo dele é praticamente Um metro e meio Para dois metros, tá? Pessoal Olha só Aí foi o unboxing rápido aí, pessoal Só foi só para registrar O produto aí para vocês Produto novo Aqui embaixo tem umas letrinhas Olha só Bicho muito... Muito bonito, galera Eu sou mais chegado A vermelho e preto Mas esse azul aqui também É agradável E aí, malandrões Agora Eu estou aqui Fazendo o teste De microfone E o teste de áudio Aqui do G430 O tiro com silenciador Parece que teve uma melhorada Tá, pessoal? É diferente da gente Acostumar Se quando troca Logo de um headset Para outro Sem silenciador Agora E eu estou usando No... No 7.1 Eu configurei Tudo direitinho Aqui o software Agora vamos aqui Falar com O pessoal no jogo E aí, Nexo? Fala aí comigo Aqui para eu testar E aí? E aí? Fala de novo E aí? E aí? Tudo bem? Beleza? Ficou leve Aí, beleza Vamos entrar na viatura aqui Para a gente ouvir O barulho da viatura agora Vamos fazer o teste Em veículo, galera Peguei aqui Ele não vai entrar, não Acho que ele não vai entrar, não Pessoal O simulador do 7.1 dele Eu digo, viu? É... Sensacional Dentro do veículo Os barulhos do... Olha isso Os detalhes da roda Pisando no chão, mano Pisando no chão Essa foi boa Agora o microfone Eu só vou ver depois Da gravação aí Tá, pessoal? Vocês vão avaliar aí O microfone Comparado com Até outras gravações Minhas aí Do arma Mas infelizmente Ou felizmente Eu tive que Comprar esse headset aqui Por conta que O Reze Kraken Tava ferindo O meu ouvido Então é isso aí, pessoal Já deixa seu like aí Beleza? Não for inscrito no canal Se inscreve Seja muito bem-vindo aí Compartilha esse vídeo aí Pra me ajudar na divulgação Muito obrigada Por assistir mais um vídeo Meu Falou Até mais Nossa, tô morrendo De fome Eu não aprendi Que ele tá melhor Que é sério E aí E aí E aí E aí